Sua história é um exemplo pra mim O seu testemunho tem aproximado de Deus seu viver Mais de oitenta anos quero ser como você, pastor Sua casa testifica sobre quem você é Sua obra, sua vida, seu amor, sua fé Os meus filhos vão saber que se hoje adoro a Deus É por tudo que você me ensinou Profeta do Senhor Homem de Deus Escolhido pra curar as feridas da minha alma Homem de fé Que tem dedicado a mim O seu amor E proteção Homem amado Quando fala, faz arder dentro de mim O coração Pastor Você é o profeta da minha geração Você é o profeta da minha geração Você é o profeta da minha geração Oh, porque Jesus me ama Oh, porque Jesus me ama Também te chama Pois deseja te salvar Eu quero mais Sim, mais De Cristo Eu quero mais Do Teu Coder Eu quero mais Da Tua presença Eu quero mais Do Teu E vem Santo Espírito Enche a minha vida Pois com Cristo Eu quero Brilhar Santo Espírito Enche a minha vida Usa minhas Almas a salvar Aleluia 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 Que tem de todo a mim Seu amor e proteção Homem amado Quando o sol não foi marter dentro de mim O coração passou Você é o profeta da minha geração Você é o profeta da minha geração Você é o profeta da minha geração Essa é a nossa homenagem aos pastores Pastor José Santos E todos os demais pastores Profeta a nossa geração Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir